Então, convido para fazer a sua palestra o professor Dr. José Marques Novo Júnior. Ele é coordenador do curso de bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de São Carlos, coordenador da Câmara Temática de Atenção Básica Saúde, Família e Saúde Coletiva da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do MEC, responsável pelas áreas de pesquisa quantitativa em Educação Física, Avaliação de Atletas com Deficiência e Inovação e Empreendedorismo em Educação Física e Saúde da UFSCar, licenciado em Educação Física e Física pela UFSCar, mestre em Bioengenharia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutor em Engenharia Biomédica pela Unicamp, pós-doutorado em Engenharia Biomédica também pela Unicamp. Bom, gente, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite de retornar a esse congresso, que tem um impacto muito importante para os nossos profissionais, principalmente os acadêmicos também. E, pelo tema de hoje, pelo que eu já participei ontem, hoje de manhã, eu acho que ele se insere exatamente num momento onde não vou buscar replicar algumas coisas já abordadas na parte da manhã, quando se falou alguma coisa com relação ao perfil da formação do egresso da Educação Física no FMG, com o professor Silame, com a professora Ana Cláudia, e do que se falou ontem também, da professora Iguatemi, e do que também o Rodrigo irá falar amanhã, em outro encontro, eu estou falando que a felicidade do evento num todo tem mostrado integração de conteúdos e de momentos. Então, quem prestou atenção consegue identificar essas ligações. Então, de alguma forma, o que eu vou mostrar aqui, se eu for falar só a parte acadêmica, eu acho que fica uma coisa até redundante, não necessariamente útil para cada um dos presentes aqui. Então, porque cada curso tem a sua peculiaridade, cada coordenador sente uma necessidade específica para a sua formação, e, obviamente, a sociedade ou a comunidade que está sendo abarcada por aquela formação, por aquele curso, tem uma especificidade. Bom, eu gostaria mais de explorar, em termos de perfil, o que fala da formação e as competências do bacharel, ou daquele que vai ser graduado em educação física. O que ele vai fazer? A minha intenção aqui é abordar mais o aspecto, talvez até pessoal, do que o da formação propriamente dita. Acho que o da formação, acho que isso é, deixa eu ver no molhado, mas, na realidade, é abordar aquilo que não se aprende, ou que não se ensina na escola, e que você acaba aprendendo fora dela. Então, muita coisa no estágio, que eu acho hoje o estágio fundamental para a formação do nosso aluno, ele é fundamental, ele prepara para o mercado de trabalho, e, se bem feito, prepara para ele ser contratado imediatamente após a formatura. Então, acho que o estágio tem que ser extremamente valorizado. Considerando isso, eu enumero aqui, ou apresento, várias conquistas que a gente começa a receber, como profissional de educação física, e que não necessariamente somos nós que as colocamos como conquistas. A gente vê que todo mundo fala da atividade física, mas não necessariamente somos nós que as divulgamos, são outras pessoas, outras instituições, organizações, ou mesmo outros profissionais. E essas conquistas acabam sendo revertidas para nós, enquanto responsabilidades. Podemos ver várias situações. A resolução de 97, onde está ali a educação física como uma das profissões da área da saúde. Numa resolução do Conselho Nacional de Saúde, extremamente importante. Então, de alguma forma, o profissional de educação física faz parte do grupo de profissionais da saúde, e ele também é um dos profissionais referendados pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Nós temos a residência médica, a residência não médica, que são para os administradores de hospitais, gestão, etc., e os multiprofissionais na área da saúde, onde estamos lá com grande competência no país inteiro. Outra conquista que também remete às nossas responsabilidades é o que a mídia divulga. Se você vê o tempo, a minutagem que se fala na TV de alguma coisa, que alguma propaganda de algum produto que fala de pratique atividade física, faça exercício físico regularmente, isso é um dinheiro enorme de propaganda que não saiu do nosso bolso nem do próprio conselho, nem da própria instituição ou da universidade, mas que, de alguma forma, pode reverter duas coisas. uma conquista, porque nós estamos na mídia, mas uma reverte a nós a uma responsabilidade. Então, o que o nosso bacharel, o que o nosso graduado vai ter que fazer? E outras, propagandas mais, inúmeras. Sempre praticar atividade física para vários grupos, várias ações com relação à sensibilização da importância da prática da atividade física, vi de agite São Paulo, agite Brasil, etc, etc. Vários programas, dia do desafio, as chamadas academias, até eu brincava quando eu estava em Juiz de Fora, que o nosso reitor era da Odonto e ele instalou dentro da universidade uma academia como essa que a gente vê nas cidades. Falei, legal, porque realmente, de fato, parece que tem gente lá que fica no playground e tem muita criança que vai lá ou fazem uso desses equipamentos sem qualquer orientação e nem mesmo com a presença, sem qualquer presença de um profissional. Como ele era da Odonto, a gente brincou, poxa, então, quero lá ter pelo menos equipamentos da Odonto, para o pessoal poder brincar. Isso não pode. Falei, como não pode? Por que não ter uma cadeira de alguém da Odontologia lá para brincar? Então, também não poderia, a não ser que tivesse o profissional responsabilizando-se pelo espaço e pelas pessoas que ali estivesse utilizando, com as orientações devidas. Então, são conquistas e responsabilidades que são imprescindíveis à formação dos alunos. E quem vai atuar na área da saúde, aqui o foco que eu estou dando é na área da saúde, apesar de que muita coisa, a gente pode atuar na área do esporte, na área de produtos, etc. Isso será amanhã, na última palestra, que eu vou explorar bastante isso. Os NASFs, que estão também relacionados, nesse documento que vocês viram, que o Marcelo apresentou, que é imprescindível que a gente esteja atuando nos núcleos de apoio à saúde da família, porém, o gestor público tem que estar sensibilizado de fazer concurso público para nos contratarmos na Secretaria do Município de Saúde. Porque ser contratado pela Secretaria do Município de Saúde na área de esporte e lazer, tudo bem, na área de educação, tudo bem, a gente já tem um espaço ali, poxa, mas cadê o concurso público na área ou dentro da Secretaria de Saúde? Ou seja, que o nosso profissional respire e faça realmente parte, full time, de uma equipe multiprofissional em saúde, que não seja emprestado lá da Secretaria de Educação, porque uma unidade de base de saúde ou porque o NASF faz divisa de muro com uma escola, então ele pode ir lá X horas atividade, hora trabalho, ele está lá, não, não pode, ele tem que respirar o ambiente, ele tem que entender o que é saúde da família, o que é coletividade e atuar decentemente ali. Olha só, o plano de reorganização, isso aqui também tem na internet, onde existem, além do manual, existe também, dá para baixar na internet, estudos pertinentes aos resultados da implantação desse manual. e detalhe, o manual, agora eu não me recordo quantas páginas tem, mas eu destaco apenas e tão somente esse parágrafo que está lá no finalzinho do manual, equipe multiprofissional e nós estamos ali, professores de educação física, mas não fala o que que nós podemos fazer, como fazer e o que fazer. Quem tem que fazer isso somos nós e fala exatamente da hipertensão e diabetes associadas, porque todas as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente hipertensão e diabetes, está associada. Outra conquista, as diretrizes brasileiras de hipertensão, cita a intervenção, a necessidade do profissional de educação física. A classe médica geralmente fala de educador físico ou professor de educação física. Então, esses termos aí, historicamente, vêm se modificando ao longo do tempo, mas o documento, a gente está citado ali dentro. Então, uma conquista, nós estamos sendo reconhecidos, mas passa a ser uma responsabilidade, porque nós estamos sendo chamados a uma intervenção, uma atuação profissional com competência. É, obviamente, que, olha só, um exemplo aqui do sistema CREF 6, no caso, o sistema CREF com FEF, no CREF 6, teve uma vez que houve especialização gratuito para profissionais de educação física para atuar em atenção básica e saúde da família. Então, começa a ver o que? O próprio conselho referendando ao seu profissional todo o embasamento adequado para ele poder atuar com competência e dentro da legalidade. Ministério da Saúde e as academias da saúde. Então, quem quer se informar, tem que acessar o Ministério da Saúde, o site, o portal, aliás, onde tem, além disso, toda a parte do SUS, para entender o que é saúde coletiva, o que é saúde pública, o que é saúde comunidade, o que é saúde da família. Fora isso, olha lá, o Instituto Programa da Academia da Saúde, no âmbito do próprio SUS, 2011. Então, isso aqui está institucionalizado através de uma portaria. Então, existe, a prefeitura pode ir lá, obter recursos e implantar isso na cidade dela. Cabe a nós, profissionais, fazer com que esse gestor público contrate profissionais de educação física para serem responsáveis por esses espaços. Evidentemente, se eu vou falar da formação, não quero cair aqui de novo, quais são as disciplinas, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. É importante que o professor Rodrigo falou da biologia molecular, da genômica, proteômica, é imprescindível. Como é imprescindível eu estudar surf nas escolas ou nas faculdades de educação física que estão no litoral. O skate, não tem surf na minha escola, mas eu estou no centro-oeste do país. Então, tudo bem, de repente skate. Então, tem as especificidades. Mas, em termos de saúde, existe uma série de coisas que é no país inteiro. Tem as especificidades de local regional daquele bairro em específico. Tudo bem, mas como fazer com que essas conquistas e responsabilidades, que é o que a gente tem que fazer, de alguma forma sejam referendadas durante a formação. Primeira coisa, nós temos que aprender a aprender. Eu acesso a internet aqui rapidamente por um smartphone e fico sabendo de uma definição de um conceito, de um princípio, tenho acesso até a uma lei para interagir durante a palestra, mas eu tenho que tomar cuidado se essa informação tem uma origem adequadamente idônea. se aquela informação não vai fazer com que eu vulgarize o conhecimento, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu aprendo. E não adianta você querer na universidade ou na faculdade durante o curso aprender sobre tudo. É impossível. Por isso que a gente tem bibliotecas, temos periódicos, tem uma série de outros mecanismos para poder obter informação. Então, a primeira coisa que eu coloco é que a gente tem que aprender a aprender. Isso é extremamente importante. Como é que eu aprendo? Depende de cada um de nós. Como eu ensino, eu ensino de uma maneira, a mesma palestra, os mesmos slides aqui, posso colocar outra pessoa no mesmo lugar e vai falar completamente diferente. E cada um aprende de uma maneira específica e individual. Então, é óbvio que se eu for colocar disciplinas de qualidade de vida, promoção da saúde, de aspectos epidemiológicos, uma série de coisas aqui. Mas, se eu for ver em termos de matéria, eu vou ter o quê? Falta de carga horária, porque a carga horária já é grande, pesada. A ideia é focar isso bastante em estágio, em parte prática e não em disciplinas. O aluno tem que ter acesso a uma série de informações. Então, se eu focar nesse ponto, eu vou começar a inflacionar ou inflar mais ainda o currículo. o que é necessário? Só para vocês terem uma ideia, esse documento aqui está disponível na internet também, é americano, fala sobre atividade física e saúde, um reporte geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, onde, olha que interessante, são 278 páginas, existem citações de coach, palavras relacionadas à nossa prática. Coach, só uma sobre coach, talvez seria o técnico. Professor de Educação Física, cinco palavras, cinco frases dessa, física, education, teacher, são cinco citações e 278 páginas. Uma outra, dance, 14, vai aumentando o número de ocorrência, professores 21, sozinhos, não está incluído o professor de Educação Física ali, professores 21 ocorrências, nesse mesmo texto, sedentário, 116, sedentário, aí, vinculado à educação e à atividade física, lazer, 163, educação física, 172 ocorrências, esporte ou esportes, 398, exercício 1071 e, finalmente, atividade física, quase uma por página. A importância da atividade física ou de ser fisicamente ativo, a gente sabe a diferença, entre exercício físico, corretamente planejado, e o ser fisicamente ativo. Mas olha a preocupação, num documento basicamente médico, onde tem, vocês vão ver lá, tem atletas olímpicos, assinando o documento, foi um esforço geral no país para poder fazer um documento desse tipo. Fora isso, o que o bacharel vai ter que aprender? Então, você tira ali um documento, está lá, tabela 4.1, estudos, uma população baseada em atividade física ou fitness, né? Atividade física, cardiorrespiratória, com doenças cardiovasculares e com doenças coronarianas. Onde você nota o quê? que existem definição de tipo de atividade física ou exercício cardiorrespiratório com relação a pessoas que tenham doenças cardiovasculares. Existem 13 tipos de definições. Dado o seu autor aqui, a população que ele estudou e como ele definiu a doença cardiovascular. Tem como tirar? Obrigado. Se pudesse aqui, já tinha tirado. Obrigado. Então, tem 13 definições de atividade física para doenças cardiovasculares. E para o caso de doenças coronarianas, 43 definições de atividade física. Então, imagine vocês o desafio que é o médico fazer uma prescrição ou uma indicação ou traçar o perfil para nos passar essa pessoa. Então, nós vamos ter que saber a partir do momento que o médico liberou e indicou, olha, é necessário fazer atividade física? Aí ele fala, ah, atividade física moderada. Eu fiz caminhada. Ele falou, não, caminhada é atividade física, né? E moderada, dá, mas eu era para fazer moderadamente dois quilômetros. Eu fiz três e ele se exime das suas responsabilidades. Então, tem conceitos e outros princípios que a gente tem que se dar conta. Uma delas é, qual é a definição de atividade física que eu vou ter? Se o indivíduo é, tem doenças coronarianas, fez dois estentes, como o meu pai, acabou de se fazer cirurgia, que é uns 75 anos, dois estentes. hoje é preconizado a atividade física logo no pós-operatório. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno, logo após a parte operatória dele de joelho, já estava fazendo o que? Piscina, exercício resistivo. É preconizado, articulação sinovial, precisa de movimento, ligamento, inserção muscular, precisa de estresse mecânico. Então, é preconizado sim o exercício logo após o pós-operatório. Doença renal crônica, quem faz terapia substitutiva, faz atividade física durante a diálise. Além de favorecer o problema de saúde dele, o problema complexo de saúde dele, faz com que ele tenha um pouquinho melhor uma qualidade de vida. Porque ele fica lá duas, três a quatro vezes por semana fazendo aquele tipo de tratamento. Então, olha só, é aqui que é o importante da minha fala. Nosso sistema educacional é assim, basicamente, tem a graduação, vai depender muito da sua cidade, do seu bairro, às vezes tem cidades aí que tem quatro, cinco cursos de educação física. E cada um com um perfil. Você tem um perfil de egresso até bem definido. Até a formação continuada, que é extremamente importante, há aí o mercado de trabalho. Nós não podemos deixar de visualizar o mercado de trabalho, evidentemente. Então, olha só, o nosso ensino hoje é vinculado numa tríade de ensino, pesquisa e extensão. Produz um novo conhecimento, incorporo isso no ensino, aí esse ensino aqui passa a dar conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para o meu aluno. O meu aluno, através de projetos de extensão já dentro da universidade, ainda consegue transbordar esse conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para a sociedade. Isso aqui está dentro de um muro da universidade. Eu tenho que extrapolar esse muro da universidade e, de alguma forma, fazer com que esse conhecimento todo aqui seja aplicado. Se eu não aplicar, eu não vou ter resposta daquilo que eu estou aplicando. por um outro lado, eu faço a pós-graduação porque, obviamente, a minha graduação possa ter sido insuficiente ou eu já me graduei há 10, 15 anos atrás, vou atuar no mercado de trabalho porque é de interesse prestar algum concurso na área da saúde, por exemplo. Opa, eu não vou fazer uma outra graduação, vou buscar conhecimento em especialização, residência, mestrado, doutorado, mestrado profissional, dependendo do meu interesse. e o meu foco na atuação profissional. Mas como romper essa parede que a gente está dentro ainda do ambiente universitário? Eu não posso fazer uma especialização que não tenha um forte vínculo com o mercado de trabalho. Ninguém pode dizer que é especialista de algo que ele nem entenda do que é que ele se especializou. Se for só fazer especialização por conta de carreira no ambiente onde ele está, é uma coisa agora, especialização, para estar na área da saúde, para estar com competência, trabalhando com o seu aluno que tem uma doença crônica não transmissível, que merece uma atenção específica, ele tem que fazer uma especialização que tenha esse foco mais adequadamente. Então, como fazer isso? Olha só, a gente sempre aprendeu assim, a ler coisas que estavam no... O nosso ensino é bem focado no passado, somos especialistas do passado, porque tudo que a gente sabe ou está em livro ou conheço alguém que saiba, está na internet, tudo aquilo que você postou agora, no segundo seguinte, já é passado. A notícia de hoje, amanhã, já deixou de ser notícia quente. Então, nós, de fato, aprendemos coisas que alguém já fez. Eu vou lá, faço um livro, publico um livro. É dinâmica, a nota técnica, até mesmo esse livro. do CONFEF, por quê? É necessário inserir novas informações para ele aumentar em termos de conteúdo, com coisas novas. Porém, nós sempre fizemos isso, a ciência se remete sempre ao passado, porém, eu tenho que ter ação empreendedora. Por isso que eu foco, aprendi, tenho um egresso, mas ele tem que ser empreendedor. O aluno está no estágio, ele tem que ser aquela pessoa que faz, seja proativo, e que não se contenta com algo que ele se limita ao que já foi dito. Então, ele tem que pensar uma coisa diferente. Sempre no futuro. Então, ele tem que ser especialista naquilo que não existe, ele tem que estar ligado com o ambiente local e saber quem ele é. Vou explorar um pouquinho isso a seguir. Soluções do passado não necessariamente interessam, porque a cabeça das pessoas evoluem, o conhecimento das pessoas evoluem, as pessoas têm um pouquinho mais de informação, acesso à informação. E você tem que inovar para encontrar o seu espaço no mercado. Se você não inovar, você não ganha mercado de jeito nenhum. O que é inovar? É fazer algo diferente, que alguém tenha o interesse em ter acesso àquela informação. se não, não é inovação. Ah, inovei algo aqui que ninguém nunca usou, mas também ninguém nunca quer usar. Então, não é uma inovação. Então, é inovação se você, na sua academia, focar em determinado público que hoje não é atendido, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. O que eu cito? As três fases da aquisição do conhecimento, não só acadêmico. Se eu for falar da formação dos bachareis para estar na área da saúde, se eu for me prender à academia, não necessariamente eu vou explorar como é que funciona o serviço público de saúde. Será que em algum momento eu li de modo aprofundado, acessei o portal do Ministério da Saúde e li ali como é que é o sistema único de saúde? Quais são os programas que nascem, parece que é da noite para o dia, mas a gente vê em Brasília lá tem um pessoal que trabalha a beça, são os técnicos. E muitas vezes, uma vez que eu fui lá no Ministério da Saúde no anexo, tinha gente saindo oito horas da noite para jantar, voltar para trabalhar, porque eles tinham coisa para fazer até duas, três horas da manhã, porque no dia seguinte o ministro Padilho ia chegar às oito horas da manhã e eles tinham que estar lá. É o pessoal que trabalha a beça, não é a praça dos três poderes, não, até eles brincavam. É o pessoal que trabalha muito, muitos não são concursados, é o pessoal técnico que elabora com base, muitas vezes científica, e da própria sociedade, a necessidade de se plantar os vários programas na saúde que o ministério divulga. Quando ele divulga, já existe um embasamento muito bom. É nesse processo que a gente, pelo menos representantes do CONFEF, eu também ali dentro da Câmara Técnica, o Rodrigo também, da residência multiprofissional, de nos infiltrarmos como profissional competente no sentido de fazer valer a nossa intervenção profissional. Então, eu digo o seguinte, conhecimento adquirido, quanto mais você adquire, obviamente você evolui, você faz crítica até conhecimento que você mesmo elaborou, você fala, puxa, eu pensava de um jeito, agora eu penso diferente. Então, conhecimento, estudo, não ocupa espaço. Ah, não quero fazer mestrado, nem doutorado, odeio pesquisar. Tudo bem. Mas conhecimento, leitura, estudo, é a vida inteira. Não importa se você vai fazer mestrado, doutorado, ser docente numa universidade ou se você vai ser profissional dentro de uma academia. Você tem que estar estudando, se atualizando o tempo todo. E isso exige dedicação, tempo e esforço. E alguns diriam, por ir um vírgula aqui no EIPO, colocariam lá, e dinheiro. Hoje também, times money. No fundo, é isso mesmo. Você tem um valor associado, agregado à sua formação. Você se dedicou, tem tempo e esforço aí, familiares, amigos, que de alguma forma te contribuíram para você estar ali naquela formação e isso dá um certo valor. que no fundo, no fundo, lá no EIPO, vai virar o preço da avaliação física, o preço, a mensalidade da sua academia, do seu serviço, etc. Então, como é que isso ocorre? Você aprende, só que a gente tem um limite, porque esse limite é definido até para as características pessoais, intrínsecas de cada um de nós. De onde nós viemos, o berço que a gente tem, a família, os amigos, a universidade, a faculdade que eu fiz, o tempo no qual eu fiz a minha faculdade, etc. Então, certo limite, mas como é que eu adquiro conhecimento se o aprendizado tem uma limitação? Até com o próprio envelhecimento, a gente perde ligações neuronais, as sinapses vão diminuindo, porque uma vez feita uma sinapse, ela não se desfaz. Mas com o envelhecimento é natural que a gente já seja mais seletivo, mais lento, mas como é que eu aprendo, então? Se eu tenho, como eu falei, aprender a aprender, como é que eu altero essa curva? Eu não altero a curva. Se eu aplicar o conhecimento, eu vou ter resposta daquilo que eu supostamente achava que eu sabia, ou que eu aprendi. Aprendi assim, mas quando eu fiz a aplicação, tem um modo diferente de eu entender aquele mesmo conhecimento. Então, a aplicação do conhecimento é fundamental. Se eu estou dentro de uma universidade, o registro do meu conhecimento é fundamental, eu tenho que publicar, fazer com que alguém critique o meu trabalho, o meu ponto de vista. E no trabalho é a mesma coisa. Se eu acho de uma maneira correta de fazer, vou lá, faço, eu tenho que estar aberto a críticas. Então, isso faz parte da formação. Dentro da própria escola, eu tenho que fazer com que o aluno saiba receber críticas. Mesmo sendo limitado o conhecimento adquirido aqui, como é que eu amplio o grau de conhecimento das coisas na nossa área ou do mundo que nos envolve? Como é que eu faço? Compartilho o conhecimento. Tem gente que por medo ou por, eu digo incompetência, não gosta de compartilhar conhecimento. Ah, se eu compartilhar o outro, vai ser melhor do que eu. Oi? Por egoísmo. Gente, o cara vai morrer, vai levar o conhecimento para ele, vai ficar para quem? Tem gente, às vezes eu falo, poxa, o professor Regis publicou 56 livros, poxa vida, eu estou num sufoco para publicar um primeiro livro faz dois anos e meio. Um sufoco, porque tem outros autores de capítulo, um faz, outro não faz, outro se compromete, não faz o capítulo que lhe competia. Ou seja, o compartilhar conhecimento significa o quê? Eu entrego a minha informação sem que para isso eu queira a volta. Compartilhar é doar. Eu compartilho. Ele faz o que ele quiser com aquela informação sem necessariamente eu ter a volta, porque eu dei e agora eu quero de volta. Ninguém vai ficar devendo nada só porque eu compartilhei conhecimento. O compartilhamento de conhecimento faz você adquirir mais ainda informações a respeito da tua área. Correto? Só para vocês terem ideia, vira imersa, vocês têm que estar atualizados. Sociedade brasileira de diabetes, cardiologia, tem da SOSESP, que é de São Paulo, e várias outras sociedades, sejam estaduais, etc, etc, onde tem o que? Vários conteúdos inerentes à prática da educação física voltada à atenção da saúde. Olha só, posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte. Dois pontos, atividade física e saúde. Aí está, Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte, posicionamento oficial atividade física e saúde na infância e adolescência. está lá. Eu pus de propósito, sem data, sem nada, para dizer que esses são os últimos trabalhos. Já faz alguns anos aí. É questão de acessar justamente para ter o quê? Informação. Com relação a isso, o Rodrigo amanhã, se não me engano, vai falar sobre saúde baseada em evidências. Tem um site aí que você coloca o seu número de CREF e acessa trabalho científico baseado nas suas necessidades. Não é uma pesquisa acadêmica, que às vezes a gente vai tentar buscar algumas coisas cientificamente falando, algumas leis, alguns princípios. Mas não, baseado numa necessidade da minha prática profissional, tenho N, milhares, dezenas de milhares de trabalhos disponíveis que vão lá por palavra-chave e você descobre um trabalho que te dá indicação. Como foi falado aqui no trabalho anterior, a tese de caminhada para determinar o VO2 máximo estimado. Aí fica a pergunta, alguém pode ter até anotado, poxa, vou perguntar para ela depois, qual é o tese de caminhada que ela coloca? Quantos metros a pessoa caminha? É o de 1.600 metros, que é de uma milha do roqueforte? Qual é a equação que ela usa para determinar o VO2? Vai bater com o VO2 do médico que ele fez, o cardiologista ou não? Ah, você não tem, ela foi embora, poxa, perdi a informação, poxa, vou lá, procuro no site, talvez eu encontre. Outros, olha lá, do American College, exercício para pacientes com doença arterial coronariana, exercício de hipertensão, atividade física para idosos, diabetes tipo 2, etc, etc. e outros do American College também, estratégias de intervenção para perda de peso e manutenção de peso para adultos. Então, a informação está aí, a questão de a gente ir atrás. Quantidade, qualidade de exercício para desenvolver e manutenção de vários outros fatores. Guia, para a prescrição de exercício, tudo do American College. E daí, estudei tudo isso, estou sabendo a ponta da língua. Tem que pôr a mão na massa. Vem uma pessoa, mulher, aí vem o quadro, viúva, sedentária, 52 anos, já é avó, já teve cirurgia cardíaca, diabetes não controlada, uma série de descrições ali, vem descrição, isso ocorre muito em saúde da família, lá nos NAFs ocorre. E aí, como é que eu vou trabalhar? Cada caso é um caso. O que eu faço com todo o conhecimento que eu adquiri? Então, por isso que eu digo que depende do quê? Do autoconhecimento. Quem você é? Afinal, por que eu estou trabalhando nessa área e não em outra? Eu tenho que ter um autoconhecimento e respeito pelo aquilo que eu sou, então, o que eu quero, o que eu desejo para mim, e o que eu desejo para mim está intrinsecamente relacionado com o ambiente onde eu estou trabalhando e não ter vergonha, muita gente, meus alunos, às vezes falam, poxa, não tenho um tênis para ir na escola, já fui em escola que olhava o tênis e via série de marca, o short, a camisa, não é isso que faz o profissional. Então, as aparências realmente enganam. Então, tem algumas pessoas aqui que a gente sabe quem é, ou quem são, melhor dizendo. muitos modificam o modo de pensar até da própria sociedade. Tem um sujeito aqui, já falecido, o Steve Jobs, que ele não fazia pesquisa de mercado para fazer o produto, não, ele punha o produto no mercado e as pessoas se viam se adaptando àquele produto. Então, ele colocava a necessidade e falava, você vai precisar disso, hoje tem smartphone para todo quanto é lado. e amanhã eu vou até mostrar na minha última palestra desse seminário que hoje o smartphone veio para resolver um monte de coisa, inclusive de equipamentos para salvar crianças por uma crise de asma que os pais não sabiam que ela tinha asma, por exemplo. Então, por quê? Porque o smartphone tem todo o sistema e ela basta eu adaptar alguma coisa lá, tem bluetooth, tem wireless, tem uma série de coisas. Hoje tem card de frequência ou alguma coisa que por sinal de celular você manda uma mensagem para o médico que você está tendo uma intercorrência e o médico aciona já, enfim. Tem N utilidades inimagináveis. Bom, aqui um personal training, isso aqui é questão para a gente abordar depois, por que essas pessoas estão aí, a Luisa Brunet todo mundo conhece, mas ela sempre falou que ela trabalhava em casa de família, ela era empregada doméstica, alguma coisa parecida, ela nunca se envergonhou disso, mas sempre foi uma pessoa empreendedora, tanto é que hoje ela usa a imagem dela para uma série de outras coisas e isso a gente tem que ser empreendedor. Aí vocês perguntam, por que está o pipoqueiro ali? Ele pode ser um empreendedor ou não? Quando é que ele é um empreendedor? Quando ele deixa de ser um empreendedor? E aí, obviamente, a gente faz a transcrição, transição aí com a nossa ação. Quando nós seremos empreendedores ou como deixamos de ser empreendedor? De repente, poxa, faz uma pipoca como ninguém, a família se reúne, faz uma vaquinha, faz o melhor carrinho de pipoca, salgada, doce, colorida, do jeito que for, tudo bonitinho, tal, 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 põe na rua. E se bobear, vai ganhar bastante, porque a pipoca é barata, o óleo é barato, o sal, etc. Ah, que bom, ele vai gerar, gerou emprego. Só que ele não é um bom empreendedor se ele não estiver ligado, conectado com a vigilância sanitária. Porque onde tem pipoqueiro, tem o quê? Onde o pipoqueiro, geralmente, está em praça, está em praça, tem o quê? Pombo. Pombo. Os pombos trazem doenças piores do que ratos. E por questões de preservação ambiental, você não pode matar pombo. Não posso matar pombo, então tenho que evitar o quê? Que eles proliferem. Tudo bem. Se aquela cidade acha por bem limitar situações de proliferação de pombo, uma das coisas é eliminar vendedor ambulante, por exemplo. Poxa, acabou de sair uma lei, mas ele acabou de ganhar um carrinho. Ele não vai poder trabalhar. Ser empreendedor é estar ligado ao que está ocorrendo na nossa sociedade. Estar atento com notícia de rádio, jornal, televisão. Na internet, estar conectado 24 horas. Saber o que ele pode e não pode fazer. Tem gente que não sabe o que está acontecendo em termos de nota técnica do CONFEF porque simplesmente não acessa o site do CONFEF. Isso tem que ser a página, está dentro da academia, tem que ser a página primeira, de ele acessar, ver o que está acontecendo na minha área, na profissão. Isso ocorre muito com o serviço social. Colegas minhas do serviço social falam, puxa vida, você viu a nota do serviço social, olha, no menu à direita, você tem tudo lá, olha, legal, essa resolução nos dá, como fala, nos ampara com relação a determinada atuação com dependente químico, etc, com drogado, etc. Poxa, que legal, por que não nós? Também temos o costume, o hábito de sempre estar ligado ao que o nosso conselho coloca à disposição. Certo? Então, você tem que saber quem você é. Então, a primeira coisa importante, você tem um elo familiar, você tem um berço e nós não somos sozinhos. Não fazemos nada sozinhos. Por isso que eu falo lá atrás, falei lá atrás do compartilhar conhecimento. Eu tenho que reconhecer as minhas virtudes, a gente sempre reconhece as nossas virtudes, mas as minhas fraquezas. As minhas fraquezas deverão ser virtudes, talvez, de outro. Se eu não compartilho o conhecimento, eu não vou conseguir crescer nunca em termos de conhecimento, em termos profissionais e, pior, pessoais. Então, como indivíduo, um bom profissional, ele tem que se reconhecer que ele é parte de uma relação. Do contrário, na hora que eu tiver um cliente, se ele for uma pessoa extremamente centralizadora e o sistema único de saúde, ou toda a parte da reforma curricular na área da saúde, para os cursos da área da saúde, da medicina, passando pela educação física, fisioterapia, teói, etc., etc., tentar tirar a parte da visão centralizadora da doença, ou do médico, médico-cêntrico. Não é assim. tem que ser uma coisa plural, horizontalizada e compartilhada. Então, se formos um sujeito que preserva as suas relações, eu vou ter condições de dar o melhor atendimento, a melhor atenção ao meu paciente, ao meu cliente. Então, temos que saber quem somos, onde estamos, e reforçando as nossas relações. além disso, não estão todas aqui, mas se daí, a equipe tem que ser multiprofissional, senão a gente cai num erro de que cada um vai ver de uma maneira e ninguém conversa com ninguém. Isso é mal. A pessoa está lá no terceiro profissional que vem atendê-lo, veio o médico, o reumatologista, depois o ortopedista, o terceiro que vem pergunta o nome dele de novo. Quantos anos o senhor tem mesmo? Pô, parece que ninguém conversou com ninguém, então você vê a coisa segmentada e pior, pô, eu estou precisando de um tratamento, não estou tendo uma equipe que converse sobre o meu problema, cada hora eu tenho que repetir de uma maneira, da mesma maneira, porque você acaba tendo tendência a fazer a coisa mais resumida, para ir rápido, mas ninguém vai ter uma visão geral. Então, é difícil ter uma intervenção, uma ação multiprofissional. Então, por isso que eu falo, que para a formação dos nossos bachareis, é necessário que cada coordenador, dentro do seu curso, vincule cada disciplina à outra. Não é porque eu fiz anatomia, ah, legal, fiz anatomia, passei a anatomia, acabou a anatomia, entrou em sinésiologia. Anatomia tem tudo a ver com sinésio, sinésio tem tudo a ver com fisiologia, tem tudo a ver com bioquímica, que tem tudo a ver com bioquímica do exercício, etc, 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 e assim vai. Então, as disciplinas se interagem com os projetos de extensão, com os projetos de pesquisa, com o ser de cada indivíduo, de cada aluno, de cada professor, de cada paciente, etc. É o que eu falo, o que a gente não pode, eu já estou concluindo aqui, eu acho que as pessoas não podem se ver aqui. A síndrome do empregado, isso é pavoroso, eu acho que a gente tem que ter o que? Ser proativo, uma pessoa que busca informação e não ter o que eu digo, a síndrome do empregado. Os pontos principais, isso aqui é tudo a parte negativa, que eu espero que ninguém se veja aí, sempre depender de terceiros para trabalhar, ah, fulano não veio, pô, minha parte não vou fazer. Exigir supervisão o tempo todo, imagina o supervisor, ninguém vai querer trabalhar na sua empresa se ele for supervisor, que toda hora tem que exigir o que é que o outro faça, por ele, não dá. Só busca conhecimentos na sua especialidade, não busca conhecer como funciona a saúde pública para poder contribuir na melhoria do atendimento, por isso que eu digo que é importante que tenhamos concurso público nas prefeituras, dentro da Secretaria Municipal de Saúde para a gente respirar o que? O nosso profissional respirar, sei lá, 20, 30, 40 horas, o que é uma unidade de base de saúde, o que é um NASF, o que é uma unidade de saúde da família para interagir com o médico, com o dentista, com o assistente social, com o enfermeiro, etc. Apega-se com o que existe, não se preocupa com o que não existe, se não ele vai lá só vê a queixa, mas não vê o contexto, principalmente dos pacientes em saúde da família, isso ocorre muito. Outro item da síndrome do empregado, não sabe identificar e aproveitar oportunidades, depois fala que, poxa, não abre concurso, ninguém faz curso de especialização, na hora que você abre curso de especialização, isso já aconteceu comigo, ah, não queria fazer porque está muito caro, 200 reais, a mensalidade, aí você procura subsídio, a prefeitura bancou metade, então, em vez de 200, vai pagar 100, ah, mas não tenho tempo para fazer, porque não sei o quê, aí a prefeitura abre espaço para ele fazer tempo, aí ele arruma alguma desculpa para não fazer, esse é um mal profissional, e só se queixa da falta de oportunidade, mas não as cria anteriormente, para você semear alguma coisa hoje, você tem que plantar, colher alguma coisa hoje, você tem que semear antes. terminando, não é agente de inovações e não muda a si mesmo, mudar a si mesmo é rever seus conceitos e contextualizando, tá, vendo suas limitações, obviamente, suas virtudes, faz mais do que aprende, que não é nem de competência dele, e ainda tem medo de errar, e ainda medo de receber crítica, a boa crítica, evidentemente, por fim, realiza o sonho dos outros e não o seu, você está infeliz no que faz, muda de emprego, dê o seu lugar para quem quer trabalhar com aquilo, isso vale para qualquer outra profissão, não só a nossa. Finalizando, atitudes, uma série de coisas, ser proativo, empatia ética, humildade científica, conhecimento, saber o que e como, referencial cognitivo, você tem que ter um embasamento, vou ler os trabalhos científicos da área, sempre me atualizar, habilidade, saber fazer, aplicar o conhecimento, transformar o conhecimento em resultado, o mesmo conhecimento aplicado em unidades básicas de saúde diferentes, tem resultados diferentes, específicos, dada a necessidade, do público, cuja abrangência é aquela unidade, aquele núcleo de atenção à saúde da família. E, obviamente, a habilidade em resolver problemas, que é um grande celeiro de aprendizado, tem gente que foge do problema, problema é a razão de você aprender coisa diferente, que, em geral, na grande maioria, não se aprende na universidade, é no ambiente de trabalho que você aprende. é o aprendizado do ato, a linguagem do pessoal de saúde da família, saúde coletiva, é aprender no ato, durante, é óbvio que eu tenho que ter um embasamento científico, uma formação, mas é durante que eu aprendo. Por fim, competência. Então, mudança, inovação e empreendedorismo. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos, coloco-me à disposição. Aplausos. 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 Aplausos.